Jesus nos chama pelo nome, e é pelo nome que ele chama Maria. Agora vocês imaginam como é que Jesus pronunciava o nome Maria, era o nome da mãe dele. Quando ela ouviu, no escuro da noite, aquele homem, só ele a chamava de Maria. E a resposta, Rabone, mestre, e ela tem a vontade de reter, ela quer abraçar Jesus, ela quer estar em comunhão com Ele, é o seu Senhor ressuscitado, é bom demais para ser verdade. Mas Jesus a envia em missão, do mesmo jeito que nós fomos enviados em missão hoje, no final da pregação do Padre Jonas, do mesmo jeito que nós fomos convocados por Deus através da palavra profética do Padre, a sermos evangelizadores, a irmos nesse campo de batalha. Se a canção nova vai por cima, nós vamos por baixo. Que bom saber que é um campo de batalha, porque numa batalha precisa de canhões, por isso você não pode ficar de fora. Nós precisamos ter a coragem de entrar nessa batalha que Jesus também colocou, Maria Magdalena. Vai anunciar aos meus irmãos, que eu vou me encontrar com eles na Galileia. Essa é a grande missão. E o documento da CNBB diz isso, do mesmo jeito que os gregos chegaram para André, perdão, chegaram para Filipe, Filipe foi até André, porque era seu conterrâneo. Queremos ver Jesus! É sua obrigação, meu irmão, minha irmã, levar essas pessoas, que talvez estejam como Madalena, antes do encontro com o Senhor. Levar essas pessoas a um encontro pessoal com Jesus Cristo vivo. O Senhor, meu irmão, 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 meu irm